Antes de começar o vídeo, peço a todos que se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para ficar sempre bem informado com notícias diárias do Mengão. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Carlos Fla. Para assistir o jogo entre Vasco e Flamengo ao vivo e com imagens, basta se inscrever no canal e deixar o seu like. O link do jogo está na descrição e fixado nos meus comentários. O Vasco e o Flamengo abrem as semifinais do Campeonato Carioca nesta quarta-feira, às 20h, no Maracanã. Há 10 dias, os rivais se enfrentaram no Newton Santos e o Urbio Negro venceu por 2x1. No confronto, o Flamengo joga por dois resultados iguais. A partida de volta está marcada para o domingo, às 16h, novamente no Maracanã. Os rivais vêm de bons resultados no último fim de semana. O Vasco venceu o Rezende por 3x0 em São Januário e garantiu a terceira colocação. Enquanto o Flamengo, no reencontro com o Maracanã, goleu o Bangu por 6x0, em partida com mais de 60 mil torcedores. A partida desta noite, terá transmissão ao vivo pelo Cariocão Play e pela Flá TV+. A partida desta noite, terá transmissão ao vivo pelo Cariocão Play e pela Flá TV+. Legenda por Sônia Ruberti